Palavras em chinês versus palavras em português, vai! Vamos fazer bullying comigo! Primeira imagem... Vai! Que que é isso, Ro? Copo! Peixe! Peixe! Não, não, não! A Ro não vai ter maturidade pra esse vídeo ou não, tá? Não, não vai! Repete comigo! Peixe! 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 Ela tá falando mais cobertor, mas tudo bem, vai! Vamos pro próximo! Vai! Próximo objeto... Mesa! Você fala mesa! Mesa! Tuo zi! Tuo zi! Não! Z, zi! Tuo! Tuo! Z! Z! Mesa! Fala agora inteiro! Mesa! Não, não, não! Fala, fala, fala em chinês! Tuo zi! Ótimo! Parece uma apelha! Próximo! Calma! 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 É um ataque, ó! Só um... Geladeira de rico! Geladeira de rico? É! Então eu vou falar a mesma coisa! Você falou geladeira de rico? Sim! Só geladeira de rico é pinxang! Aí geladeira de rico é... Agora você vai ter que falar inteiro! É geladeira de rico! Porque de pobre é só de duas partes! Yô! Yô! Cian! Cian! Jã! Jã! Dã! Dã! Pimxang! Pimxang! Agora tudo junto! Fala o que você lembrou! Vamos! Pimxang! Ó, tá bom! Só geladeira! Pim! 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 Pimxang! Pimxang! Porque pin é gelo! Cian é caixa! Chama caixa de gelo! Pimxang! Ô, ô, o que é aquilo? Pimxang! Muito bom! Muito bom! É uma parte do corpo, vai! Uma parte do corpo! Fala o que foi! Pimxang! Pimxang! Pigo! 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 É tipo figo! Pigo! Só que com P! Pigo! Pigo! Não! Pimxang! Pimxang! Pigo! Eu ia falar que era catapôno! É, é pra simbolizar a região! Pigo! Pigo! Esse foi perfeito! Perfeito! Pigo! Pigo! Ó, fala agora! Pega no meu pigo! Pega no meu... Pega na minha curva! Muito bom! A outra consegue flertar lá na China, hein? Se chegar pros chinesinhos, vai falar o quê? Pega no meu... Pigo! O chinesinho não vai entender nada, né? Fica com muita vergonha, mas ela já sabe falar. Próximo, B! Próximo é o objeto, vai! Objeto! Panela! Panela de rico! Ah, panela de... É verdade! E de pobre não vindo as alças! Tem, é! Segundo a Rui, ela já tava esperando de você! Que é a mesma coisa, pessoa com dinheiro rico! Como assim? Não entendi! 1, 2, 3, 1! O que é isso? Não, ó... 1, 2, 3... 1, 2... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Só panela, fala! Quo zi! Quo zi! Melhor só panela! Quo zi! Fala! Quo zi! Quo zi! Quo zi! Quo zi! Quo zi! É muito bom! Próximo é uma comida! Vai! 3, 2, 1! Macarrão de rico! Macarrão de rico! Eu vou falar só macarrão, tá? E pobre é só aiole! Só aiole, ó! Macarrão, ó! Mian! Mian! Mian tiao! Mian tiao! Ti ao! Ti ao! Ti ao! Ti ao! Ao! Mian tiao! Mian tiao! Mian! Mian! Tiao! Tiao! Mian! Mian! Tiao! Mian tiao! Mian! Mian! Tiao! Agora junto é tiao! Mian tiao! Junto foi melhor do que separado! Mian tiao! Ó! Hoje a gente vai comer o quê? Mian tiao! Pigo! 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 Mian tiao! Hoje a gente vai comer... Mian tiao! Mian tiao! Mian tiao! Próximo é isso! Televisão de rico! Que a minha truqueira! Qual a sua palavra? Televisão! Piense! Hã? Você vê que... Pô, é próximo! Televisão! Tiense! Também começa com T! Tiense! 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 Si! É tipo Gien! Só que com T! É Tien! Si! Si! Tiense! 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 E agora em diante! Você vai começar todo sábado... Eu vou pegar um professor de mandarina... Pra você ficar aprendendo... Eu gostei muito! Eu acho que você tem potencial! Ah, eu vou ter que ensinar o cearês... Pra você... Porque é outro dialeto, tá? Não é? Não é igual ao português! Vai trocar as duas palavras! Vai! Como é que fala isso? Fogão! Yasu! 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 Você falou isso... Você falou... É de aço? Yasu! Yasu... Yasu... Vou nascer. Vai, pronto. Boca. Lá. Boca, pode falar boca. Tuei pá. Tuei pá. Tuei pá. Tuei pá. Esse é o mais fácil. Qual que você vai chamar essa palavra? Tuei pá. Tuei pá. Vai, agora é a última também a parte do corpo. Última palavra. Última palavra. Chinesa versus francesa. Espera que o meu negócio calma no ossinhos. Ué, esse é o mais fácil. É uma palavra só. É tipo sou. Eu sou. Sou. Só que ao invés de falar sou, você fala sou. Sou. Wanda sou. Wanda sou. As minhas mãos. Wanda sou. Wanda sou. E só mãos é sou. Wanda sou. Então essas foram as palavras chinesas versus brasileiras. Português. Então mandem aí se vocês querem que a gente faça mais elaborado. Frase, é isso aí. Valeu, Rô. Como é que é bunda? Acabou.